Olá, caro aluno, tudo bem com você? Aqui quem vos fala novamente é o professor Bruno, professor de História, e nós iremos então dar sequência com a nossa segunda videoaula. Estávamos falando a respeito da África, já vimos algumas características da África, já respondemos a pergunta do porquê estudar a África, vimos e conhecemos um pouquinho mais sobre ela, e agora então nós vamos entrar em um outro tema, um tema muito importante também, por isso eu peço que agora você preste bastante atenção e vamos comigo nessa videoaula, ok? Muito bem, nós estamos vendo aqui, esse é um desenho para você poder observar, aqui o que você está vendo é uma cena de escravidão, uma escravidão interna, ok? Então aqui você pode ver que nós temos uma pessoa, uma espécie apenas de título para você ilustrar, um capataz, vendo pessoas aqui que são escravos ou foram escravizados, ok? Então sim, pequeno gafanhoto, sim, na África praticava-se sim a escravidão. Ela é um pouquinho diferente, a escravidão lá é diferente da escravidão que nós encontramos aqui no Brasil, ok? A título de informação geralmente, quando haviam as guerras, as lutas entre as tribos, entre os povos, aqueles que eram então capturados, tornavam-se então escravos, eram escravizados pela nação vencedora. Isso geralmente ocorria, tá bom? Então assim, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso e fica tranquilo, tá? Até o final dessa videoaula tenho certeza que você vai esclarecer toda ou qualquer dúvida, ok? Bora comigo na tela? Vamos lá? Muito bem, olha aqui, então a escravidão, discorrendo um pouquinho mais a respeito da escravidão, é importante nós sabemos que ela é uma característica, ok? Característica marcante dessa cultura da vida na África Atlântica, sendo o tráfico humano uma atividade que teve muita importância na região. Então, o escravismo era uma prática muito comum, era algo comum, ok? Na África e remonta os tempos das civilizações mais antigas do continente. Então, dá uma olhadinha aqui, olha, algumas cenas de escravidão interna na África, tá vendo aqui, ó? Na África Atlântica, ó, nós temos aqui uma cena típica de pessoas escravas ou escravizadas, ou que observam, estão acorrentadas. Então, entenda, pequeno gafanhoto, a prática da escravidão já acontecia, já ocorria ali na África. Olha aqui uma outra cena interessante, né? Mulheres e crianças escravos, tá vendo? São pessoas, né, que eram, que tiveram a sua liberdade limitada, ok? São escravos, pessoas escravas. Então, vamos entender algumas coisas, né? Com a expansão marítima europeia, ou seja, Europa, né, os países europeus começaram, então, a navegar pelo mar, ok? Então, a partir do século XV, né, os contatos entre Europa e África, então, vamos destacar isso aqui no século XV, os contatos entre Europa e África tornaram-se intenso, e com eles a escravidão, né, ganhou mais mercado através do tráfico atlântico, e passou a ter o novo mundo como destino. Então, até aqui precisamos entender algumas coisas, pequeno gafanhoto, vamos lá. A escravidão naquela região era uma coisa comum, e como eu disse, geralmente, né, a grande maioria dos escravos vinha dessas guerras internas deles. Então, esses escravos, então, eles eram forçados, né, eles tinham que trabalhar, são os trabalhos forçados, ok? Então, os portugueses, né, vendo essa situação, né, Europa, de maneira geral, vendo essa situação, com o despontar do novo mundo, ou seja, o novo mundo tinha sido descoberto e eles precisavam agora, né, lucrar, eles começam a olhar pra essa situação, que ali era comum, tá? Apenas algumas curiosidades, um título de curiosidade pra vocês, né, haviam pessoas que elas se vendiam para pagar dívidas, então, por exemplo, se alguém não tivesse condições de pagar uma dívida muito alta, então ela vendia os filhos, ela vendia outras pessoas pra quê? Pra pagar a dívida. Então, elas se escravizavam, ou seja, elas se tornavam escravos para quitar aquela dívida. E, em muitos casos, depois de ter sido quitado, né, a dívida, elas retornavam. Então, né, era uma coisa temporária. Então, além das guerras, né, também tinham pessoas que se tornavam escravos para pagar as dívidas, ok? Bom, os portugueses, né, eles viram essa situação e eles estabeleceram privilegiadas condições de negociação, estabelecendo, então, um grande volume de atividades e possibilitando o aumento, então, das influências externas sobre a África, a África Atlântica. Então, ficou conhecido, né, o famoso tráfico atlântico. Como que funcionava, né? Eles eram enviados, então, para as Américas, ok? Então, quando nós vemos agora, né, a escravidão africana, Então, né, quando nós temos aqui, né, deixa eu ficar, deixar mais bonitinho aqui, né? Então, quando nós falamos da escravidão africana, as pessoas que eram escravizadas, geralmente, né, elas eram daquela região. Então, o escravo era dessa região, ele perdia ou, por algum motivo, ele se tornava escravo e ele ia para outra região, ok? Mais uma região ainda ali, próxima. Então, né, vou fazer um desenho aqui para você. O que começa a acontecer? Os portugueses, né, principalmente eles, pegavam os escravos dessa região aqui, então, ele pegava o escravo aqui, e agora ele enviava para uma outra região, para um outro país, para um outro continente, ok? Isso não era algo que ocorria na África, mas agora os portugueses, eles começam, né, a praticar isso, ok? Então, continuando aqui, né, eles tinham preferência, ok? A preferência deles não era todo mundo, né, que eles pegavam e levavam como escravos, eles tinham preferências, e as preferências eram homens, crianças e adolescentes, ok? Então, pessoas idosas, né, geralmente não eram, ou não serviam como escravos, eles não traziam, não pegavam essas pessoas, né, para escravizar, ok? Muito bem, né, e aí acontece o quê? As intensas intromissões externas contribuíram para desestabilizar os reinos africanos, cada vez mais dependentes das potências europeias. Então, observe, a estratégia dos europeus, né, em praticar essa atividade, né, da escravidão, o tráfico negreiro, né, começou a dar sucesso, começou a render lucro, os reinos africanos começaram cada vez mais a depender dos materiais, dos itens, a depender em si das potências, e o resultado disso é o quê? Uma desestabilização, em outras palavras, começou, então, né, a faltar escravos em si, começou a faltar, diminuiu a quantidade de pessoas, ok? Dessa forma, o tráfico atlântico acentuou também os problemas internos na África, pois aumentou as tensões entre os povos e a sociedade, numa luta em que aqueles que buscavam escravos e aqueles que buscavam resistir à submissão. Começou agora um conflito, né, existiam aqueles que queriam e precisavam, melhor, eles desejavam os escravos, e tinha pessoas agora que queriam resistir, né, que não queriam se submeter e se tornarem, então, escravos. Bom, vamos lá, alguns dados, né, cerca, então, de 90% dos escravos transferidos, então, olha o número alto, 90% dos escravos transferidos para as Américas partiram, então, da África Atlântica, ok? No caso, o fornecimento de escravos, principalmente para o Brasil, ok? Então, vamos destacar aqui, ó, o nosso país, o Brasil. Os interesses pelo controle do comércio escravista gerou atritos entre lideranças e grupos africanos. Então, chegou uma hora, né, que eles começaram a ter atritos, né, a ter dificuldades. E os comerciantes portugueses também começaram a ter problema com os brasileiros, entenda? Era uma, como que eu vou colocar aqui para vocês, era algo muito lucrativo, era um negócio lucrativo, entendeu? Então, as pessoas, os portugueses buscavam ter domínio, né, sobre essa atividade, e isso começa a gerar vários conflitos, né, sempre querendo mais, vendendo, então, tudo isso gera, então, conflitos. Bom, para você conhecer, este aqui é o esquema, né, de um navio que transportava escravos, ok? Então, este aqui é um mapa, né, um esquema, né, para que você entenda um pouquinho mais, né? E um ponto interessante é que os escravos, ok, eram trazidos aos montes, esse cavo aqui dentro, abarrotados, aqui dentro, desses navios, durante vários e vários dias, ok? Eram muitos dias, e a grande maioria das vezes, eles só recebiam água e comida suficiente para a existência, ou a sub-existência, ok? Então, muitos deles adoeciam, morriam no caminho, tá certo? Pois não tinham alimentação adequada, né, não tinham água de maneira, de forma adequada. Muito bem, vamos lá, continuar. O fluxo escravista, a partir da África Atlântica, acabou também disseminando o êxodo escravo. Então, o que é êxodo, né? É alguém que sai de uma região e vai para outra, ok? Então, muitas pessoas se tornaram ou foram feitos escravos e tiveram que sair, então, do seu país, da região onde morava, para vir principalmente para as Américas, ok? Dessa forma, vários elementos da cultura nativa africana vieram, então, para as Américas. Vamos falar um pouquinho mais disso à frente. Então, significativa parte da base sociocultural das sociedades formadas nas Américas receberam influências diretas do povo da África Atlântica. As populações escravas passaram a constituir, olha que interessante, é, passaram a constituir e fazer parte da população americana, agindo no processo de produção colonial. Mas a devida integração à sociedade ainda não foi concluída, mesmo após o fim do trabalho escravo. Entendam, meninos e meninas, meus pequenos gafanhotos. Eles vieram, então, vamos lá aqui, então, esses homens e mulheres, ok? Vou desenhar aqui para você, né? Então, esses homens e essas mulheres, eles vieram, eles foram tirados da sua terra, foram feitos escravos, foram levados para outro país, no caso, o Brasil, e aqui no Brasil eles foram integrados, né? Trouxeram a sua cultura junto com eles, foram integrados como escravos, mas, entenda, mesmo após ter acabado a escravidão, eles não foram integrados à sociedade. Então, assim, mesmo não havendo mais escravo, mesmo eles sendo libertados da escravidão, eles ainda não foram por completo, né? Não foi concluída ainda nesse processo de integração, ok? Deixa eu apagar aqui para nós podermos ler melhor, ok? Então, vamos lá. A continuidade do tráfego escravo, então, aqui um ponto bem interessante, né? A continuidade do tráfego escravo foi trágica para vários reinos, ok? Vários povoados africanos e aldeias, né? Passaram a ser atacados para obtenção de pessoas que seriam submetidas ao escravismo no novo mundo. Então, lembre do que eu disse, né? A escravidão, o tráfico de escravos era algo muito, mas muito vantajoso financeiramente, ok? Era um produto muito desejado. Então, assim, como dava muito lucro, várias pessoas, vários reinos vendiam, então, essas pessoas para obter esse lucro, obter algum tipo de benefício. Só que com o passar do tempo, como eu disse, foi diminuindo a quantidade. Diminuindo a quantidade de pessoas, o que acontece? O lucro também ia diminuir. E, para que isso não ocorresse, eles, então, muitos portugueses, muitos europeus, eles começaram também a atacar várias vilas e reinos atrás, então, de pessoas para continuar, então, a venda, para escravizá-las e continuar, então, com a venda e, logicamente, o lucro. Bom, meninos, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida social, econômica, política e cultural dos reinos africanos. E, de maneira especial, vamos falar um pouquinho do reino Mali e do reino da Etiópia, ok? Vamos comigo aqui. Vamos falar um pouquinho dos reinos africanos, ok? Então, o continente africano é um dos maiores e mais ricos e com um grande número de culturas ancestrais. Deixa eu apagar essa parte aqui. A história do desenvolvimento da vida da terra, da biodiversidade, da evolução da espécie humana se confundem com a própria história da África. Apesar de crucial para o bom entendimento e de boa parte da história global, ainda é um mistério para muitos. Olha aqui que interessante, dá para você ver um pouquinho mais o mapa antigo que nós tínhamos ali da África, do continente africano. Muito bem, vamos lá. A partir, então, do século VIII. O norte da África passa agora por mudanças profundas e transformações, como a chegada da religião islâmica, né? Vinda a partir ali da Arábia. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona ali, ok? Então, nós temos o comércio, né? Então, as terras africanas produziam riquezas que atraíam os mercadores árabes, ok? A sociedade, havia o tribalismo, as organizações clânicas, eram clãs, pequenas comunidades, né? E as estruturas familiares poligâmicas eram muito semelhantes aos árabes. Então, você começa a entender o porquê, né? Os árabes acabaram se aproximando muito dessa região e ela teve, então, essa influência principalmente islâmica. A religião, né? A religião, existia a flexibilidade e a tolerância, tanto das religiões tradicionais africanas, como do islamismo. Permitiu, então, um convívio relativamente harmonioso, ok? E a política, né? Falando sobre a política, né? A realiza nativa, os reis daquela época, né? Os que comandavam, né? Se beneficiou do tráfico de escravos, né? Já falamos bastante sobre isso, né? O tráfico de escravos e da relativa indiferença para a qual os árabes tratavam os assuntos políticos locais. Então, vamos aqui comigo de novo na tela. Vamos ver mais um pouquinho aqui, né? Então, nesse mapa geral, dá para ver o continente africano. Nós podemos observar, então, a localização de dois reinos específicos, Mali e Etiópia, ok? Então, aqui é possível, né? Nós vemos tanto o reino é Mali quanto, né? Onde está localizado a Etiópia, ok? Então, né? Mali desértica, aqui nessa região aqui. Mali tropical, vou colocar aqui a seta para ficar mais fácil, né? De verde mais escuro. A Etiópia, né? Já está aqui. E também as áreas que pertenciam, né? A Etiópia e que representavam. Então, dá para você ter uma visão aqui geral, né? Dessas duas, desses dois reinos, desses dois locais que nós estamos aqui conversando a respeito. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos conhecer um pouquinho a origem, né? Do reino, melhor, a origem de Mali. Bom, Gana, né? Situada ao norte do rio Senegal, foi um reino poderoso e, pode-se dizer, o antecessor de Mali. Mali foi o primeiro império da África Sub-Zariana de que se tem notícias mais detalhadas. O rio Niger possibilitava, então, a fertilização das terras e facilitava o transporte das pessoas e das mercadorias, ok? Então, aqui para vocês verem, né? Um prédio de barro com as torres, né? Mali, vamos falar um pouquinho sobre Mali, né? Surgiu na região do Alto Níger, entre os domínios do povo Mandiga. Mandinga. No início do século XI, um chefe tribal Mandiga chamado Keita, converteu-se, então, ao islamismo e, fazendo uma peregrinação até Meca, no ano 1050, recebendo, então, um título de sultão. No mesmo período, um chefe, Xaracói, tribo da região, fundou o reino de Sosu, sendo sucedido por seu filho Sumanguri Kante. Ok? Então, aqui dá para você ver, né? De maneira mais detalhada, a região de Mali e o que nós acabamos, né, de conversar aqui. Samanguri, ele derrota, então, Naré, Fah, Magan, filho de Keita. E ele domina, então, aquela região, incluindo o próprio reino de Mali. Nesse processo, né, no processo de conquista, Samanguri assassina, então, toda a família de Naré. Com exceção do seu único filho. Sundiata Keita. Em pouco tempo, né, esse rapaz aqui, né, Sundiata Keita, torna-se um guerreiro, né, tendo como título Mari de Jata, que quer dizer Príncipe Leão, né? Então, tá aqui para vocês gostam, né, Mali Leão de Jata Príncipe, né? Então, aqui é possível, né? Nós vemos, então, aqui um mural, né, uma construção de lama, um mural, né, com alguns detalhes bem interessantes desse reino. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui, né, falar um pouquinho sobre esse reino do leão, né, reino de Mali. Então, com o auxílio, né, dos partidários, Sundiata retomou, então, esse reino, que fora tomado do seu pai, né, da sua família. E ele organizou, ele reorganizou, matando Sumanguru, na Batalha de Kirina, no ano de 1235, próxima à atual Bamako. Em 1240, né, Sundiata começa, então, seu processo de expansão imperial, conquistando e saqueando a capital Gana, ok? Expande, agora, então, o poder de Mali, tanto militar quanto economicamente, então, o poder militar econômico é expandido, né? E ele incentivando, agora, então, a produção de algodão, né, algodão, mineração do ouro e o comércio de peles, além de incensos, marfim e outras preciosidades da África. Em 1255, Sundiata é assassinado à traição com uma flechada. Seu legado, então, foi a construção de um dos maiores reinos da África subsariana, Mali, o reino, então, conhecido, né, como o reino do leão, ok? E aí, pra vocês, né, um colar, né, daquela época, daquele reino, olha que bonito, né? Vamos falar um pouquinho sobre os soberanos de Mali, não é isso? Vamos conhecer um pouquinho, né? Então, né, tem o Manza, o Ueli, Manza, Ule, quase que não saem, hein, meninos? E esse rapaz, então, ele é o filho de Sundiata, e ele reinou tanto entre os anos 1255 e o ano 1270. O que ele fez, né, ele ampliou o reino de Mali e seus descendentes diretos, no entanto, não tiveram a mesma competência que ele teve. Depois, né, tem o Sakura, de escravo da família real, assume o poder no ano de 1285, e ele mostrou-se alguém enérgico, centralizador, derrotando os Tekhuris do Senegal, e os Xungais, de Gal, e os Mos, do sul de Mali. E foi assassinado, então, ao retornar de uma peregrinação ameca, ele, então, foi retirado à vida dele. Outro soberano que nós temos é o Abu Bakari II, que era sobrinho de Sundiata, ok? Então, entre os anos 1310 e 1312, ele enviou expedições marítimas rumo ao oeste. E acabou tudo sendo um fracasso, já que mais de 2.200 pirogas foram enviadas, tendo retornado apenas uma. Ou seja, ele enviou as pessoas, enviou essas embarcações, e apenas uma retornou, as demais não retornaram. E um ponto interessante é que cada um desses soberanos, eles usavam o título de Manza, ok? Que significa rei. Então, seria Manza Ule, Manza Sakura, Manza Abu Bakari II. Olha aqui um pouquinho mais sobre os soberanos. Olha, Kankimasu, também conhecido como Kankomanza Muzi, foi filho de Abu Bakari II, tendo subido ao trono no ano de 1312, aproximadamente. Durante seu reinado, Mali chegou ao seu apogeu máximo, sendo por isso considerado um dos seus maiores imperadores. Sua corte foi uma das mais opulentas do período, sendo célebres de sua peregrinação ameca e todo o ouro que ele possuía. Olha que interessante aí, uma representação dele, desse rei Kanka, ou Mansa, Mousa. Vamos conhecer um pouquinho agora a respeito, falar um pouquinho a respeito da extensão desse império, o império Mali que estamos falando. Em seu apogeu, ou seja, no seu momento de maior glória, durante o reinado de Mansa Musa, já falamos sobre ele, esse império, o império malinês, estendia-se do Atlântico à região ocupada pelo atual Niamê, e suas principais capitais eram Niani e Kangaba. E grande parte do território malinês era atravessado pelo rio Níger, um dos principais rios da África. Deserto e floresta tropical possibilitavam uma ampla variedade de produtos, etnias e culturas, todos eles, então, submetidos ao poder do Mansa. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da economia. Então, o comércio marítimo e transariano, possibilitado pelas grandes variedades de mercadoria, já falamos bastante sobre isso, né, fez com que as transações comerciais alcançassem a Europa. Também já comentei sobre isso, né, a Europa tinha muito interesse nessa região africana. Então, no auge, né, do poder Mali, mais de 12 mil camelos percorriam rotas comerciais que ligavam Mali a Cairo. Entre os produtos comercializados eram encontrados, olha o tanto de produtos, gente, que ele tinha, que era produzido nessa região, tecido, ouro, conchas, caures, artefatos de metal, madeira e pedra, drogas tropicais, animais raros, plumas, peles, marfim, noz de cola, vim de palma. Nossa, gente, olha quanta variedade esse reino tinha, olha como eles eram riquíssimos, né. Então, assim, imagine, né, quem imaginaria, ou melhor, né, que nessa região da África teria, então, tanta variedade, assim, né, um reino tão rico, né, tão próspero. Ainda sobre esse reino, vamos falar um pouquinho sobre a cultura deles, né. Existiam cidades como Tom, Buktu, Gené e Gaô, se destacavam por serem importantes centros de concentração de pessoas e de comércios. Suas cidades eram pontos de convergência das culturas de três civilizações, sudanesa, egípcia e magrebiana. Olha quanta gente reunida, quanta cultura, meus amigos. Com a conversão dos reis malineses ao islamismo, a cultura árabe também tornou-se uma referência, a ser seguida principalmente pelas elites, que buscavam imitar diretamente o rei. Então, a conversão desses reis trouxeram, né, fizeram com que a cultura árabe se tornasse algo predominante, né. Olha as artes dessa região, né, a música, possuía alimentos rítmicos e tradicionais, tanto africanos quanto árabes. Danças tradicionais até hoje em dia mostram a riqueza dessa cultura, a cultura malinesa. No teatro destacava-se a utilização de bonecos, fantoches, que encenava histórias tradicionais e cômicas. Na poesia, amigos, os poetas eram celebrados, principalmente os que se dedicavam a narrar feitos da realeza. Olha que interessante, né. Olha aqui um instrumento, né, deles lá, típicos deles. Olha que cultura riquíssima, né, que muitas vezes deixamos de lado, né, não estudamos, não buscamos conhecer a religião, né. Como eu falei pra vocês, né, aí eles adotaram depois, né, o islamismo, mas durante muitos séculos eles tiveram uma religião chamada e conhecida como religião da terra, né, surgida nos tempos pré-históricos. Essa religião tradicional cultuava os espíritos dos ancestrais, deuses que regiam as forças da natureza e a vida social humana, né. Com a conversão do rei, né, ao islamismo, boa parte da população também passou a ser muçulmana. Falei sobre isso com vocês agora há pouco. Preservando, contudo, muitos aspectos da religião tradicional. Uma espécie de misticismo, né, uma espécie de misticismo, não, uma espécie de mistura, né, da religião antiga, religião considerada e chamada por uns, né, religião da terra, com, então, o islamismo, ok? Eles tinham também, né, o culto aos mortos, né, Eles desenvolveram uma série de ritos, né, relacionados ao culto aos mortos, né, a etnia Dogan, por exemplo. Até hoje eles sepultam seus mortos em cavernas, nas encostas de morros pedregosos, como vaziam os egípcios no novo império. São muitos túmulos piramidais, encontrados em todo o território malinês, representantes de vários períodos da história malinês. Olha que interessante, uma das máscaras, né, que eles usavam em diversos situais, né, a máscara do antílope. O povo, vamos falar um pouquinho de como era o povo, como eles eram compostos, né, era uma população heterogênea composta por diversas etnias. Então, temos, olha o tanto de etnia que nós temos aqui, olha, os jalofos, os de cabeceira do nígor, do leste dos songais, e eles mantinham relações diretas com os hunganas e os diulas. Os mandigas eram os mais numerosos e representavam principalmente a etnia mansa do rei. Então, era um povo misto, né, heterogêneo. Só que, né, como a maior parte dos impérios, né, eles vão subindo, subindo, né, vão chegando até que momento eles chegam no seu ápice e o resultado disso é o declínio. Esse reino não fugiu a regra. E o que acontece ali, né? Ele se destacou na África, né, por cerca de dois séculos, exercendo sua influência sobre os povos do Sudão Ocidental e de grande parte do Sudão Central. Só que quando morre, né, o manza musa, quem assumiu o lugar, né, o seu filho, o Magam I, que teve um breve reinado, até o ano de 1341. E ele logo foi substituído por seu tio, irmão do seu pai, Solimão. Ok? Então, aqui, né, nós vemos que a começa, então, o declínio, né, desse império. Solimão, quem foi ele? Ele foi o último grande manzo, o grande rei de Mali. Depois da sua morte, o império entra em decadência. Os tauregues se aboderam de Aurã e Ulata, conquistando Tambuctu em 1435. A estrutura construída ao longo dos séculos, logo então foi destruída. Mesquitas, palácios, bibliotecas foram destruídas e os sábios escravizados. e a estrutura mando desmantelada. Bom, e o que o reino Mali, que eu tanto falei pra vocês, tem a ver, então, com o Brasil? Pois bem, presta atenção aqui na tela. Então, no período de decadência, por volta ali do ano 1435, Mali e Portugal começaram a manter relações comerciais e diplomáticas. E nesse período, então, começa o tráfico de escravos para a Europa e posteriormente para o Brasil. No Brasil Colônia, os africanos, provenientes de Mali, eram chamados de malês ou de mandingas. Eles sabiam ler, sua grande maioria, e escrever, deixa eu apagar aqui, escrever em árabe. Escrever em árabe. E no século XIX, provocaram uma das maiores revoltas de escravo. Nós vamos falar ainda sobre ela, que é a Revolta dos Malês. Então, está aqui, só para você entender, o uso de turbante. Está vendo aqui? Turbante é esse pano aqui na cabeça. Foi introduzido no Brasil pelos negros malês e mandingas, descendentes, então, do povo Mali. Então, como nós podemos ver, esse reino que eu falei para vocês, que eu descrevi tantas coisas sobre eles, mandaram para cá, para o nosso Brasil, diversos escravos. E olha aqui um exemplo bem simples de um dos apetrechos que eles usavam. E também não podemos esquecer dessa revolta aqui, que iremos em breve falar a respeito dela. Vamos falar um pouquinho também de um outro reino também, a Etiópia, ok? Então, ela é considerada uma das áreas de ocupações humanas mais antigas do mundo. E foi na Etiópia que encontraram os fósseis mais antigos, do ser humano, a Lucy. No século VIII, surgiu do Império Demit, considerado o mais antigo por acreditar-se que suas origens eram totalmente africanas. Abrangia também a Eritreia e a sua capital era Eia, ok? Então, está aqui um mapa para você entender um pouquinho mais como que era, então, esse reino, ok? Esse reino antigo. No século IV a.C., Demit cai, sendo seguido pela ascensão de vários reinos. Até que, no século I, surge o Império Ashumita, de origem da atual Etiópia. Eles se estabelecem nas terras altas do norte do planalto Etíope, dominando logo em seguida o sul. No final, então, do período da Antiguidade, no século I ao século V, Ashum foi uma grande potência ao lado de Roma, Pérsia e China. já falamos um pouquinho sobre esse reino. Se você não se recorda, volta na última videoaula para você poder compreender um pouquinho mais, ok? E aí, para vocês, o obelisco de Axum, ou Ashum, como alguns alunos costumam me dizer. Vamos falar um pouquinho sobre a localização geográfica. Era localizado, então, nos limites entre o Egito ao norte, Mar Vermelho o território dos Crolas a sudeste. Ao sul, havia os territórios dos Galas na margem direita do Nilo e os Xilux na esquerda. A sudoeste, o Darfun e o oeste, o Saara. Olha que interessante aqui, ó. Então, essa aqui é a região da qual nós estamos falando, ok? Muito bem, né? A história, né? Chamados Abissínios e Sabeus, o reino, então, que nós estamos falando, que é o reino da Etiópia, foi o resultado da fusão de muitas tribos e reinos menores, ok? Já no século IX era conhecida como o reino de Sabá, sendo sua rainha, Maqueda, também chamada de Belit, a qual tinha sido recebida como grande chefe de estado por Salomão, rei de Israel. Então, se você que está me ouvindo, né, for religioso, provavelmente você já ouviu falar, né, do rei Salomão e a, né, a rainha, né, de Sabá, né? E ela, então, provavelmente é sobre ela que nós estamos aqui falando, ok? E a Etiópia, durante muito tempo, manteve relações econômicas e diplomáticas com os gregos, ok? E aqui está uma representação, então, da rainha de Sabá, que, como você viu hoje, né, era desse reino aqui, ok? Então, provavelmente essa moça aqui, bonita, era, então, a rainha dessa região. E, provavelmente, né, ela teve, então, esse encontro, né, com o rei de Israel chamado Salomão. Vamos falar agora um pouquinho sobre a política, né, a política desse reino, né? Então, como funcionava? A família real, ela exercia funções de comando e administração no estado. As várias províncias eram administradas por reis vassalos, então, haviam, né, uma família real e havia também vários reis vassalos. E esses reis vassalos, então, né, a quem os gregos chamavam de arcontes, tiranos e etinarca, mas a quem os próprios etíopes chamavam nada mais, nada menos do que negos, ok? Então, eram eles, então, esses reis vassalos, né, que administravam, então, essas cidades. Lembrando que nós tínhamos, então, só aqui, né, para ilustrar, tínhamos a família real, ok? E tinha, então, esses vários reis que serviam, né, que prestavam conta, então, para essa família, a família real. As mulheres, né, deixa eu apagar essa parte aqui, então, as mulheres, elas exerciam uma influência política, embora não pudessem reinar, ok? Então, aqui é um ponto até controverso, né, enquanto muitos locais, até mesmo na Europa, né, que se diziam modernos, a mulher não tinha direito a nada, nesses reinos, considerados, né, por alguns como atrasados, as mulheres já exerciam influência na política. Lembrando que apenas elas não podiam reinar, ok? Então, segundo relatos, Menileik, filho da rainha de Sabá, com Salomão, há uma lenda, né, que alguns dizem que a rainha de Sabá teve um filho, né, chamado Menileik, né, fundou uma dinastia de quase 3 mil anos, chegando até Aile Selassie. Então, né, está aqui, né, um nobre etílope, etílope, né, perdão, então um nobre etílope, para você ter uma noção de como que eram esses nobres, ele se vestia, então se portava dessa maneira aqui. Falando ainda sobre, né, esse reino, né, o rei, ele era visto como semi-divino, ou seja, ele não era igual o Egito, né, onde havia o rei, e ele era, então, um ser venerado, né, e seus súditos não podiam ver seu rosto, olha que interessante, né, ninguém podia ver o rosto dele, a não ser nas festas de Páscoa, Natal e a festa da cruz, ok? Os monarcas etíopes levavam uma vida semi-nômade, viajando de um império pelo império, com um enorme secto e vivendo em tendas, então era muito comum, né, haverem tendas, eu vou colocar uma tenda aqui só para ilustrar, né, tendas e as pessoas, então, elas se mudavam ali, elas andavam, né, viajavam, pelo próprio império, então, ok? O nomadismo da corte se explicava pelas características geográficas da Etiópia, ou seja, era mais fácil ir cobrar diretamente tributos dos seus súditos visitando, então era muito comum, né, você ali, né, um cidadão, ok, estava devendo e o rei, então, com a sua, o rei, né, o monarca, né, ele ia, então, com toda a sua, a sua, né, os seus amigos, os seus companheiros, né, com todo mundo ali, né, ele ia, então, até a sua casa com o objetivo, então, de te cobrar, ok? Imagina se essa ideia pega hoje, hum? Então, eles faziam isso naquela época, era bem interessante, ok? Então, deixa eu apagar esses rabiscos aqui para você poder ver essa imagem melhor, ok? Então, aí, né, nós temos uma imagem, né, de um dos monarcas etíopes, né, então, um dos monarcas etíopes, aqui você tem, né, uma visão de como eles se portavam, como eles se vestiam. Bom, vamos falar um pouquinho também, né, continuando falando um pouquinho da religião deles, né, falando ainda sobre o reino etíope, né, eles se relacionavam com várias tradições religiosas, ok? Então, nós tínhamos as tradições animistas, relacionadas ao culto dos ancestrais, de espíritos da natureza, o judaísmo também, trazido, segundo a história, por Maqueda, né, e os etíopes judeus são chamados de falachas, o cristianismo, né, ele foi imposto pelos romanos e influenciado pelo cristianismo cópita do Egito, e a Etiópia tornou-se, assim, a grande nação cristã da África, mesmo mantendo relações com povos islâmicos, ok? Então, olha que interessante, né, o cristianismo, né, o judaísmo já havia, né, sido introduzido, segundo as lendas, segundo a cultura, né, pelo tal suposto filho, né, do rei Salomão, e o cristianismo, né, foi agora imposto, né, pelos romanos e influenciado pela cópita do Egito, ok? Então, aqui você tem, né, uma imagem aqui interessante pra você analisar de uma igreja, né, daquela, uma igreja daquela região. Vamos falar, então, ainda sobre eles, falar um pouquinho do povo, né, o povo daquela região se desenvolveu, né, na Etiópia foi originalmente povoada por populações negras aparentadas aos Vedas indianos, ok? Eles possuíam, né, no entanto, eles possuíam peles de várias tonalidades de negro e o mais predominante eram as cores claras, ok? Os cabelos eram crespos, mas não encarapinhados, como do restante das outras etnias africanas, e eles falavam também em diversos dialetos. Então, tá aqui uma imagem, né, pra você poder ver, né, conseguir compreender a diferença, né, no cabelo, na cor de pele, tá, pra você analisar e ver que mesmo entre os africanos, né, havia, principalmente na Etiópia, essa diferenciação, essa diferença, ok? A economia, né, então, graças ao clima, ao solo e as demais condições desfavoráveis, não se desenvolveu uma agricultura, suficiente para garantir riqueza do império. Destacam-se por isso no comércio, ok? Então, como eles não tinham, né, como não tinha, né, como desenvolver a agricultura, eles eram comerciantes, já que essa região ficava, né, estava entre três continentes, África, Europa e Ásia. E ali havia, né, o comércio de tecidos, sal, cauri, peles, especiarias, café, entre outras coisas, comercializados, então, pelos próprios etíopes. E alguns também se dedicavam à pirataria, ok? Aqui, para você ver, é uma moeda, olha que legal, uma das moedas, né, representando um rei, o Anonymous. Então, olha que legal aqui para você, né, observar e conhecer um pouquinho a mais dessa cum. Então, ainda falando sobre a cultura etíope, né, algumas coisas interessantes, né? Então, os etíopes possuem uma rica cultura, caracterizada por seus próprios elementos e dos povos vizinhos. Utilizavam a escrita como alfabeto Gês. O Velho Testamento é um livro mais sagrado para os antigos etíopes, ok? Então, eles acreditam, eles crêem no Antigo Testamento. E aqui do lado, né, você tem uma imagem, né, do alfabeto deles, né, da escrita deles. Então, para você poder observar e matar sua curiosidade, aqui está um exemplo, então, né, dessa, como eu vou dizer aqui, dessa escrita que eles usavam, né? Muito bem, mas falamos bastante do etíope, né, mas o que a Etiópia tem a ver com o Brasil, né? Bom, o café, ele foi descoberto pelos etíopes. É isso mesmo, pequeno gafanhoto. Ele foi descoberto pelos etíopes, foi difundido pelos árabes por todo o mundo. Então, né, lá na Etiópia descobriu-se o café. Segundo a lenda, né, o pastor Calde observou que suas cabras, os carneiros, após comer frutos vermelhos de um determinado arbusto, ficavam mais animados, né? Olha que legal. E essa, então, esse, né, isso aí levou, então, ele levou essa informação para o monge, que resolveu, então, torrar os grãos e misturar com água quente. E obteve, assim, se obteve, então, uma bebida estimulante, né? E daí surgiu o hábito de tomar café. Então, né, se você consome café, eis aqui, então, né, a lenda de como ele surgiu, ok? Lembrando que isso é herança dos nossos amigos e irmãos, né, lá da Etiópia, ok? E o café, então, foi uma grande riqueza aqui no Brasil. É bom lembrarmos isso, né? A história fala bastante sobre isso, principalmente no século XIX. Então, assim, né, deixando bem claro, muitas vezes nós falamos, olha, né, as riquezas que vieram aqui para o Brasil, foi por causa que os europeus trouxeram? Pois bem, no caso do café, que enriqueceu muito os europeus, né, trouxe muito lucro para o Brasil, né, fez parte da nossa história, tudo isso ocorreu, né, graças a eles, né, os etíopes, o pessoal da Etiópia, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui, para a gente ver uma imagem bem legal aqui, olha só, ó, o café, né, os grãos de café, quem que trouxe isso para o Brasil, né, quem que adaptou essa cultura, né, que fez com que conhecêssemos esse fruto? Nunca mais se esqueça, veio, então, da Etiópia. Bom, meus amigos, caro, se você queira, né, conhecer um pouquinho mais, eu estou deixando aqui, então, né, algumas referências, alguns sites, para que você possa estar entrando e buscando maior conhecimento, ok? Aqui também, né, as imagens que eu usei estão aqui, os links, as fontes, a data de acesso, para que você, então, possa, caso queira usar esse material, né, lembrando de deixar sempre as referências biográficas a respeito, ok? Então, estão aqui, né, as tabelas. Queridos amigos, então, nós encerramos, né, por aqui, essa videoaula, espero que você tenha gostado, espero que você faça bom uso dela, lembrando aos meus queridos, né, alunos, não deixe de responder o questionário, não deixe de entregá-lo, ok? Vai no seu ambiente virtual, tá certo? responde as questões, envia para mim, tá bom? Pedindo também, por gentileza, dá um like aí, dá uma forcinha para nós, dá um like, ok? Um grande abraço, meus pequenos gafanhotos, e até a próxima.